Fala, guerreiro! Seja bem-vindo ao seu canal Focado em Concursos aqui no YouTube. Eu sou o professor Marcos e hoje eu vou falar com vocês sobre uma coisa que vem acontecendo bastante, cada vez mais. Então eu resolvi fazer hoje aqui esse vídeo só para conversar sobre isso com vocês, que na minha opinião talvez vá ser um dos vídeos mais importantes que eu já coloquei aqui no canal. Eu peço a vocês que vocês fiquem até o final desse vídeo para vocês entenderem bem o que eu vou tentar passar aqui para vocês, o que eu vou tentar dizer aqui para vocês, tá certo? Que possa ficar bem claro, que vocês possam entender bem, porque é de importância aí para todo mundo isso que eu vou estar mostrando agora, que eu vou estar passando aí para vocês, tá certo? Bem, tudo aí gira em torno desse livro aqui na prateleira, tá? Muita gente vê esse livro, né? Preste atenção nesse livro aqui e coloca aí nos comentários. Se é um nazista, você é um nazista, não quero mais saber, canal lixo. Bem, deixa eu explicar para vocês esse livro aqui, tá certo? Veja, esse livro é o livro que fala sobre Mencamp, tá certo? E o que é Mencamp? Mencamp foi um livro escrito por Hitler, tá certo? Aí muita gente pensa que por isso eu sou nazista. Vamos entender bem. Esse livro não é Mencamp, tá? Esse livro é Mencamp? A história do livro, tá certo? Bem, e por que que esse livro me interessou, né? Por que que eu li esse livro? Gente, é extremamente importante, na minha opinião, a gente saber sobre as coisas que se passaram, principalmente essas coisas que são muito fora da curva. Como foi o que aconteceu ali com a Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Um país onde, predominantemente, as pessoas eram pessoas instruídas, né? Tinha uma sociedade bem instruída e foi levada por discursos totalitários, discursos sem pé nem cabeça. Levou toda uma nação, ou grande parte dela, a massa dela, porque lendo esse livro aqui, eu consegui ver que Hitler trabalhava em cima da massa, tá? Em cima da massa, ele não trabalhava em cima das pessoas que tinham algum conhecimento, que tinham, né, algum capital intelectual. Ele trabalhava em cima das massas, que era aquilo que iria promover ele, era o que ele precisava atingir. E por que que é importante, pessoal, a gente ter esse conhecimento? Porque pessoas hoje, né, dentro da nossa sociedade, usam essa mesma ideia. As pessoas que vão hoje chegar ao poder, ou que querem chegar ao poder, tem pessoas que são alucinadas, alienadas por isso. Que são capazes de qualquer coisa, de dar a própria vida, pra se acharem poderosas, né? Então, eles usam esse discurso, esse discurso que atinge a massa. Pouco importa se tá atingindo a parte intelectual, que é uma parte pequena, eles sabem. Mas o que importa é atingir a massa, porque atingindo a massa, eles vão se perpetuar no poder. Isso foi o que Hitler fez. E esse livro conta essa história muito bem contada, pessoal. Mostra como ele agiu pra conseguir tudo aquilo que ele tava querendo lá, né? Criar aquele grande império alemão que ele queria, dominar todas as regiões, fazer a Alemanha se tornar o centro do mundo. Esse livro fala direitinho sobre isso. E como as nações que estavam ao lado dele foram inocentes. Porque a princípio, tu acha que Hitler dizia que queria dominar o mundo todo? Não! Ele dizia que ia trazer a paz. E todo mundo que sentava com ele acreditava nisso, tá? As pessoas que iam encontrar com ele, às vezes os líderes de um país falavam, vai lá ver aquele cara lá, aquele tal de Hitler lá, o que ele tá fazendo, o que ele tá falando. Aí mandava um emissário lá do país pra saber como é que tava acontecendo as coisas. Aí o que acontecia? O emissário ia ter com Hitler, se encontrava e voltava dizendo não, qualquer pessoa nesse mundo pode vir a trazer um problema pro mundo. Menos Hitler. Ele tá totalmente empenhado pela paz. Ou seja, pessoal, ele foi capaz de manipular, enganar, tá certo? A grande maioria das pessoas ali ao redor dele, tá? Pra que todos entrassem dentro daquele jogo que ele queria fazer, que era o jogo da guerra, tá bom? Bem, era isso que eu queria esclarecer a vocês, pessoal. Isso aqui não é um livro de mencamp, tá certo? Não é um livro que dá aí as coordenadas pra você se tornar um nazista. Pelo contrário, é uma arma pra que isso nunca mais volte a ocorrer aqui no planeta. Quem quiser adquirir o livro, eu vou deixar até aí na descrição um link, que é um livro muito bom, pessoal. Eu vou deixar aí na descrição um link, se você quiser adquirir esse livro aí, tá certo? Vou mostrar aí como você pode fazer, que é um livro muito, muito bom realmente, pra que não venha a novamente ocorrer as coisas que ocorreram lá atrás. E a gente especial aqui no Brasil tem que tomar muito cuidado com isso, porque os governantes muitas vezes se aproveitam da alienação das pessoas pra tentarem se perpetuar no poder. Quanto mais pessoas conscientes a gente tiver na sociedade, maior vai ser a nossa proteção contra esse tipo de investida aí, tá certo? Era isso que eu queria falar com vocês. Agradeço a todo mundo que acompanhou. Se ficou ainda alguma dúvida, coloca aí na descrição, tá? E até peço desculpas caso alguém tenha pensado alguma coisa em relação a eu ser nazista, pelo amor de Deus, tá certo, pessoal? Muito pelo contrário, tá bom? Eu abomino completamente essas ideias, tá? Principalmente ideia sem cabeça, ideia racial, sem pé nem cabeça aí, que foi perpetuado lá no passado. Só Deus sabe como essas coisas ocorreram, tá bom? Agradeço a todo mundo, fica com Deus, valeu!